Qual é a expectativa para entregar essa obra? O senhor que conhece bem a ponte do Abunan, está como secretário de Agricultura. 2014, 2018, eu era deputado federal. Foi a época que mais veio recurso para essa ponte. 107 milhões, ela custou 160. Fico feliz de estar participando hoje dessa grande inauguração. Isso vai viabilizar, reduzir custos no setor do agronegócio na questão da logística. E o i e o vim de toda a população que era explorada por esse sistema aqui perverso, que era a questão das balsas. Então agora você vai diminuir tempo, reduzir custos. Tudo isso é importante para o setor do agronegócio e para a agricultura familiar do estado. Valeu, secretário.